Uma raça muito bonita, muito imponente, que tem um ar de excentricidade pela sua coloração e é bem exótico também, tá ficando cada vez mais popular essa raça. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o Pastor Branco Suíço. É isso mesmo, o White Suisse Shepherd. Fala família, Luizuco na área e hoje é dia de falar um pouquinho mais sobre uma raça que eu gosto bastante de trabalhar, que tem algumas peculiaridades muito importantes e algumas características muito legais também. Se você não sabe, o Pastor Suíço Branco é um dos cachorros mais carentes que eu já treinei. Não é à toa, pessoal, que esses cachorros tendem a ficar muito conectados ao seu tutor e às vezes até é difícil trabalhar com eles em algumas circunstâncias. Então, essa é a característica que eu vou passar uma dicasinha muito importante para vocês. Se você está pensando em adquirir um Pastor Branco Suíço, o Pastor Suíço, para ficar mais fácil para te conseguir falar aqui. Se você não pensar em adestrar ele desde cedo, você pode ter problemas muito graves. Então, se você vai adquirir ou até mesmo já tem um Pastor Suíço, já vem no combozinho aí, um bom professor, um bom treinador para ele, para tudo ficar maravilhoso. Essa raça aqui relativamente é bem nova aqui para o registro das raças mundiais aí. É originária da Suíça, não é à toa? Já vem com o nome, né? Pastor Suíço, Pastor Branco Suíço. Para ficar bonito, o Suíço Shepherd, ele é originário de uma variante do Pastor Alemão. É isso mesmo. Sabe o nosso amigo Pastor Alemão? Que, por sinal, já tem bastante vídeo sobre eles aqui no canal, várias características muito importantes. O Pastor Suíço, ele é uma variante do Pastor Alemão. É isso. É como se tivessem selecionado aqueles cachorrinhos e começaram a ter clorações diferentes. Branco, algumas manchas brancas, tal e tudo mais. Mas foram melhorando a sua genética até que chegaram no cachorro totalmente branco. Muito bonito, lembrando muito um lobo, um lobo ártico, maravilhoso, né? Que pode viver ali muito bem no meio da neve, se camuflando perfeitamente bem. Essa raça aqui pode chegar aos 40 quilos. Imagina você ter um cachorro de 40 quilos dentro de casa. Eles são grandes, eles são massivos mesmo. São muito potentes. Apresentam pelo médio pra curto, tá? Dependendo da época do ano, você vai ter um pelo um pouquinho mais médio. Dependendo da época do ano, vai ter um pelo um pouquinho mais curto. Uma cauda bem grande, bem forte. A vassoura desse cachorro, né? A vassoura da cauda desse cachorro, ele é bem forte, né? Tem bastante pelo ali naquela região. Orelhas triangulares e pequenas. Focinho bem alongado, muito igual ao Pastor Alemão. Com todas as suas extremidades, seja a orelha, seja o olho, seja o nariz. Orelhas pretas, por proteção até da temperatura, dos aros solares e tudo mais. E é um cachorro, pessoal, muito bacana que é o quê? O próprio nome já disse, ele é um pastor. As suas características são de um cachorro de pastoreio, um cachorro de trabalho, né? Apesar de ele ser muito utilizado como segurança hoje em dia, as funções primordiais dele é de pastorear. Então, um dos exercícios muito importantes para você poder fazer com esse animal é tentar trazer um pouco dessa bagagem, de ele conseguir conduzir coisas, de ter que raciocinar, pensar, exercício físico e mental sempre atrelado, sempre juntos para fazer com que ele desperte esse lado pastor nele sem que ele destrua a sua casa, a sua vida, a sua rotina. Porque a gente já sabe, né? Cachorro de trabalho, principalmente os de pastoreio, se não tem trabalho, eles vão dar trabalho. Muito trabalho, certo? Lembrando também que ele é um cachorro extremamente carente. E se você não tiver tempo suficiente para poder dedicar para ele nos treinos, nas aulas e tudo mais, você vai ter problema dentro de casa, sim. Você sabia que eu tenho uma linha de produtos para treinamento do seu animal? Seja guias de treino, brinquedos, utilitários, para que toda essa educação seja feita da melhor forma possível? É isso mesmo e é muito fácil acessar a minha loja para saber quais produtinhos são esses. loja.luizuclo.com.br Você já consegue ver toda a linha de produtos Luiz Zuclo. Não perde tempo, o link também está na descrição e volta para o vídeo agora. Por se tratar de um cachorro que foi selecionado através do descarte da raça pastoreo alemão, pessoal, não peguem mal por isso. Não quer dizer que o cachorro é melhor ou pior do que ninguém. Ele simplesmente não apresentava a pelagem que o pastoreo alemão deveria apresentar, porém com manchas brancas. Depois vão selecionando eles no inteiro branco até formar o pastor suíço. Eles também trazem uma doença hereditária muito comum na raça pastor alemão, que é a displasia coxo-femoral. E essa displasia coxo-femoral pode vir de maneira bem precoce, já no longo dos primeiros anos de vida desse cachorro, o que é muito triste. Podem deixar aquele cachorro todo achinelado, né? Que a gente vê aqueles pastores andando quase com a bunda arrelando no chão, com as fotos de trás, quase que o jarrete dele inteiro apoiando no chão para conseguir ter sustentação. Então, tenha sempre por perto um bom veterinário ortopedista, para você poder saber se o seu cachorro está bem, fazendo os exames, se ele está tudo ok, tudo legal, para não ter erro, certo? Porque a gente quer sempre o melhor dos nossos pets, dessa forma você conseguir ter sempre o melhor mesmo, fechou? É um cachorro que pode se adaptar facilmente a qualquer tipo de família. Gosta muito de crianças pequenininhas, gosta muito de idosos também, adultos, sendo que você tem que fazer uma boa apresentação, né? Como eu disse, hoje ele é muito utilizado como um cachorro de segurança. E se você não fizer a apresentação do cachorro para a família e vice-versa da maneira correta, você vai poder ter problemas sim. Cachorros mal sensibilizados, não sociáveis, pode ser um problema grave para você. Já falando também sobre o ambiente, são cachorros de origem muito fria, países muito frios, temperaturas baixas. Então, se você vai ter um cachorro desse, num local com temperaturas um pouco mais altas, muito cuidado, pessoal. Você vai ter que se atentar sim para ter um bom ar-condicionado funcionando, sempre passear em momentos um pouco mais frescos do dia, até umas 8 horas da manhã e depois das 6 horas da tarde, sempre mantendo ele sem estresses térmicos. Fechado? Falando um pouquinho sobre os cuidados estéticos desses cães, uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é a questão da pelagem. Apesar de eles apresentarem um pelo muito curto, médio para curto, eles têm uma densidade de pelos muito grande, o que dificulta muito a hora da secagem, depois dos banhos, depois da piscina, depois de brincadeiras na chuva. Então, se você mantém aqueles pelos com alta densidade, úmidos, o que você vai ter? Dermatites, queda de pelo, emboloramento dos pelos também, muitos problemas relacionados a pelo e a pele. Então, muito cuidado, único e exclusivamente com isso. Você não vai precisar se preocupar com tosa, você vai se preocupar sempre com cortar unhas, muito cuidado com a orelha, para você não ter uma infecção de orelha também, a famosa otite. Então, somente esses detalhes em relação à parte estética desses pés. E para encerrar, não podemos esquecer, pessoal, que esses cães demandam sim de um ótimo treinador para poder deixar esse cachorro bem educado. Você precisando de ajuda? Você pode contar com a minha ajuda ou com os treinadores da equipe Luiz Uco, para que o seu pastor suíço seja um exemplo de um cachorro mega disciplinado. Pedindo os comandos e ele respeitando. nada de manha, nada de carência, porque esses cães tendem a ser muito manhosos, chorões, inseguros, se você não treinado a forma correta, certo? Então, muito simples colocar a educação deles em dia, coloque em prática o adestramento e a educação desse animalzinho. Certo, pessoal, não tem segredo. Muito prazer à raça pastor suíço. Espero que vocês tenham gostado. Se você já tem ou já pensa em adquirir um pastor suíço, fica aqui um bom guia para você poder se espelhar. E espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, mandem um comentário, compartilhem com todo mundo que você conhece, que adora essa raça, tá certo? E me acompanhem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp também. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!